Boa noite meus amigos, estamos aqui com o nosso líder maior, nosso deputado Vitório Gale E hoje está tendo uma grande polêmica com o nome dele Porque ele levantou a tese que ele quer fechar a Disney Diz que lá é um zoológico de viado Meu querido amigo, por que você disse que Mickey é gay e até rei leão é gay? Pois é, você viu, nós estamos vivendo numa época em que há inversão de valores Hoje, senador, o poste está mijando no cachorro Verifica para você ver lá, na família do Mickey ninguém tem pai, ninguém tem mãe De onde os povos vieram? Só chamam o pessoal de tio, é tio dali, tio daqui, tio de lá E o leão é cor de rosa, sai fora Então quer dizer que o Disney está meio feio o negócio lá Está feio lá Está no Bastarço, o Rob, agora também o Mickey e até o rei leão Não, e agora estão lançando mais um novo filme deles que é A Fera, A Bela e a Fera E é gay também, tudo bem Deus me liga Então está bom, um abraço meus amigos, vamos que vamos Vamos embora